O que é isso que veio fazer aqui na terra? Eles não sabem um punhal de coisa aqui no saco. Então, como que eu posso ficar dentro de uma igreja que eu acredito que ela está caminhando para o caminho errado? A minha função é, além de sair, quando eu vejo que eu escapei do buraco, o que eu faço? Eu estou agora na beira do caminho, gritando para as pessoas, cuidado, tem um buraco, você vai cair aí. Ah, você escapou do buraco. Um cara que faz rifa para as pessoas, para dar a camisa da seleção do Brasil, levar as pessoas para o mundo, para a bagunça. Uma pessoa dessa escapou do buraco. Toma vergonha, rapaz. Essa é a minha tarefa. O problema de vocês é, é porque vocês amam tanto a CCB, vocês adoram tanto a CCB, que vocês acham impossível alguém sair por espontânea vontade. Vocês sempre acham que se alguém saiu, é porque foi expulso, é porque fez alguma coisa, ou porque teve alguma encrenca. Vocês não acreditam que alguém pode ler a Bíblia, e falar assim, não, está errado, vou sair daqui. Vocês não acreditam. Por que vocês acham que é Deus que leva as pessoas para CCB? Vocês acham que é isso, né? Ninguém acha, nós temos certeza. Porque não... Quem é que não sabe disso? Que eu vou fazer uma pergunta depois sobre isso, é para vocês. Porque até nisso a comunicação peca. Porque as minhas perguntas estão perguntadas na Bíblia. Ok? Agora, eu vou te fazer a minha pergunta, ainda estou em 30 segundos aqui. Deixa eu abrir aqui a minha... Você está ajudando o que, rapaz? Você está aí falando bobagem o tempo todo aí, usando o versículo isolado para torcer as Escrituras Sagradas, enganando, levando pessoas para o buraco. É isso que você está fazendo.